Bom, a formação em psicanálise, na minha vida, ela é um marco divisório, porque existe uma patrícia antes da psicanálise e uma patrícia pós-psicanálise. Esse caminho é um caminho que eu costumo colocar, inclusive, aos meus analisandos, que não é um caminho fácil, o caminho da análise, mas é um processo extremamente salutar e extremamente prazeroso, porque a gente se redescobre, e não só nos pontos positivos, que na verdade a gente tem muitos nós cegos, muitas falhas, digamos assim, muitas lacunas. E com o processo da psicanálise, com a terapia, a gente vai identificando e suprindo, achando mecanismos interiores e suprindo essas falhas. Quanto aos pontos positivos, muitos são reconhecidos pelas outras pessoas, e nós próprios não nos reconhecemos. Então, o que a psicanálise ofereceu pra minha vida? Me reconhecer como ser humano, com todas as minhas potencialidades e com todas, digamos, as minhas não potencialidades, porque eu não gosto da palavra defeito ou incapacidade. Bom, quanto ao exercício da profissão de psicanalista, eu julgo que pra ser um psicanalista, precisa-se de alguns fundamentos. O primeiro é estar aberto e receptivo à dor e ao sofrimento do outro. Ter uma empatia com esse outro. E aí não quer dizer simpatia. Eu preciso ter uma empatia. Eu preciso poder entender a dor do meu analisando. Em segundo, como um segundo marco, muito estudo. Ou seja, não se é um psicanalista se eu não me detiver muito em estudos. Ou seja, cada paciente, com cada paciente a gente poderia formular novas teorias. Lindas e belas novas teorias. Então, necessita-se do estudo constante. Outro ponto que pra mim é extremamente importante pra ser um psicanalista e talvez o mais difícil que é o que eu percebo na clínica psicanalítica pra os formandos e pra quem atua, é justamente a questão do julgamento. Porque todos nós somos seres, desde que nascemos, a gente vai aprendendo a fazer juízo de valores, juízo de importância das coisas e muitas vezes a gente se torna juízes da vida dos outros. E na psicanálise a gente tem que se desprender disso. Porque a gente tem que entender que aquele paciente que chega com um sofrimento, a gente não vai poder julgar a dor dele e o sofrimento, porque essa dor vai estar muito baseada na estrutura que ele teve. Ou seja, eu costumo dizer que foi, mesmo que um ato que aquela pessoa tenha cometido não seja dos melhores, era a estrutura mais salutar que ele tinha naquele momento pra poder apresentar. Então, a gente não pode julgar. Outro pilar, e a psicanálise está alicerçada no tripé-estudo, na questão também da constante prática e da supervisão. Ou seja, não existe um psicanalista em que não precise de constante estudo, que não tenha que estar em supervisão clínica assídua e que não tenha que estar em análise clínica. Ou seja, se a gente não estiver fazendo isso, se não estiver cumprindo esse tripé, a gente automaticamente vai estar tendo uma relação contratransferencial com o nosso paciente. E ao invés de auxiliá-lo na questão de se libertar, na questão da individuação, a gente vai estar projetando o nosso próprio sofrimento e a nossa própria dor, deste paciente, vai estar aprisionando. Porque existe, e a primeira coisa que se dá dentro de um setting analítico é o vínculo. Ou seja, esse paciente, ele necessita se vincular ao seu analista. E se esse vínculo não for um vínculo sadio, nós vamos estar agindo de maneira contratransferencial com esse paciente e o aprisionando nas nossas próprias dores. E parei!